Leite saudável, programa lançado hoje quer melhorar a qualidade do leite brasileiro e aumentar as vendas. E mais, Brasil diminui em 16% o uso de gases nocivos na atmosfera e bate meta de proteção da camada de ozônio. Veja também, ministro do planejamento defende manutenção dos vetos presidenciais no Congresso para ajuste nas contas. Só o reajuste no judiciário traria o impacto de mais de 36 bilhões no orçamento e ainda nesta edição. Novo poço perfurado na camada pré-sal no Campo de Santos confirma petróleo de boa qualidade. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Para melhorar a produção de leite no país e aumentar a renda de pequenos produtores de cinco estados, foi lançado hoje o programa Leite Saudável. A meta também é aumentar a venda de leite para outros países e garantir preços melhores para os produtos. Segundo o IBGE, a produção de leite no Brasil atingiu os 32 bilhões de litros em 2011. Isso coloca o país em quarto lugar entre os maiores produtores do mundo de leite. Mas o governo quer melhorar essa posição. Para isso, lançou nesta terça-feira o programa Leite Saudável. O programa tem parceria com o SEBRAE e um investimento de quase 387 milhões de reais. Ele vai beneficiar os estados que mais produzem leite no país, que são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Minas Gerais. Juntos, esses estados são responsáveis pela produção de 72% do leite no país. A expectativa é que 80 mil produtores sejam beneficiados pelo programa. Eles vão receber assistência técnica e gerencial do Ministério da Agricultura. Serão visitas mensais de técnicos da ATE, implantação de supervisão técnica de campo e capacitação dos produtores por meio de cursos. A ideia é aumentar não só a produção, mas também a qualidade do leite nacional. Mas para participar do programa, os produtores e os estados devem cumprir contrapartidas. Não adianta nada nós gastarmos 400 milhões de reais quase, fazendo todo esse esforço. Não adianta o plano safra com Pronamp, Pronaf e Inovagro, se o gado está doente, gente. Então nós precisamos nos conscientizar disso. E grande parte da responsabilidade tem que ser dividida entre produtores, estados e a União. A União quer entrar com seus 25%, nós vamos nas últimas para dar conta dessa tarefa, para garantir o nosso recurso. Agora, os estados, as assembleias legislativas, precisam aprovar os seus fundos, aquele que já tem o diaftosa, incluir, repito, brucellose e tuberculose. Especialmente esses cinco estados. É condição número um para participar deste programa. O programa deve beneficiar não só os produtores, mas toda a cadeia do leite. A empresa da qual o Odorico Barbosa é diretor-superintendente não produz, mas vende o produto. São mais de um milhão de litros por dia. Ele explica que o programa é muito bem-vindo. Eu acho que vai ser um salto enorme, que o Brasil não deu nos últimos 30 anos. Vai dar agora, a partir dessa pedra fundamental, que é esse programa, se inserindo nos países de maior produtividade mundial e qualidade, consequentemente, passando a exportar lácteos para o mundo inteiro. Além da assistência técnica e ampliação do mercado, o programa Leite Saudável tem outros cinco eixos. Melhoramento genético, política agrícola, sanidade animal, qualidade do leite, marco regulatório. E o Ministério da Agricultura quer também aumentar a participação do Brasil no mercado internacional, principalmente para a Rússia e China. A meta é triplicar a venda de leite para a China, que importa 14% da produção de leite mundial, e para a Rússia, que compra 7% do que se produz em todo o mundo. Todo produto que não é de exportação, ele é mais sensível à oscilação de preços. Então, a importância de ter aberto o mercado da China, a importância de ter aberto o mercado da Rússia, os dois países mais importantes em importações de produto lácteo no mundo, faz com que um ânimo cresça dentro de nós. Porque mesmo que a grande maioria não vai exportar, mas uma minoria que exporta pode fazer a diferença com relação ao preço dentro do país. Até amanhã, o Amazonas realiza a sétima Conferência Estadual de Saúde. Com o tema Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas, Direito do Povo Brasileiro, o encontro reúne cerca de 600 delegados, eleitos nas etapas municipais. As conferências fazem parte da agenda da 15ª Conferência Nacional de Saúde, o maior evento do país na área, coordenado pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Nacional de Saúde. Garantir que os direitos da criança e do adolescente sejam cumpridos. Essa é a função do Conselho Tutelar, formado por representantes da comunidade que são escolhidos por meio de voto. As eleições dos novos conselheiros já estão chegando. Serão no próximo domingo com uma novidade. A votação vai ocorrer em todo o país e qualquer pessoa maior de 16 anos e que tenha título de eleitor pode participar. Falta de vaga na creche fez Maria das Dores procurar o Conselho Tutelar em João Pessoa, na Paraíba. O conselheiro nos ajuda, né, ligando para a creche ou para a Secretaria da Educação para que consiga essa vaga. Para travar essa batalha, não tem jeito. É preciso compromisso. explica esse conselheiro. Ele é um porta-voz, ele está dentro das comunidades, ele está ali vigilante na questão dos direitos da criança e do adolescente. Essa unidade do centro de Osasco, cidade da Grande São Paulo, tem cinco conselheiros. As situações mais comuns de atendimento são casos de violência sexual, maus tratos, negligência e uso de drogas, por exemplo. As famílias quando chegam aqui, elas vêm já com essa situação posta, situação de sofrimento, de direito violado, tanto da criança como do adolescente. Dentro desse comprometimento do conselheiro com o sigilo, com esse atendimento pessoal da família, da criança, né, tudo é feito de forma sigilosa e também separado. A família, ela procura o conselho buscando uma solução para o problema. Então, assim, nós somos o elo da sociedade com o poder público. Só aqui no conselho que atende a região do centro de Osasco, são feitos entre 250 e 300 atendimentos todo mês. No dia 4 de outubro, acontecem as eleições que vão escolher os conselheiros, que vão atuar pelos próximos quatro anos, tanto aqui, quanto nos quase 6 mil conselhos, espalhados por todo o Brasil. É a primeira vez que a eleição acontece de forma unificada. O processo unificado, sem sombra de dúvida, é a possibilidade da gente sensibilizar a sociedade de uma maneira geral, para que, de fato, ela tenha um olhar de proteção integral para as crianças e para os adolescentes. A votação em data unificada foi estabelecida em 2012. Antes, cada município definia o formato e a data para a realização do processo de escolha. Qualquer cidadão maior de 16 anos e com título de eleitor pode participar da eleição. Para conhecer os candidatos e locais de votação, basta procurar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A unificação da eleição, ela vem também para fortalecer os conselhos tutelares. No dia 4 de outubro, toda a sociedade brasileira, de forma espontânea, é facultativa, mas que toda a sociedade brasileira vá nos seus municípios, vá às escolas e vote nos seus conselheiros tutelares. Termina amanhã o prazo para o empregador parcelar ou pagar as dívidas previdenciárias do empregado doméstico. É o programa de recuperação previdenciária dos empregadores domésticos. As dívidas vencidas até 30 de abril de 2013, sejam do empregado ou do empregador, vão poder ser pagas à vista, com redução de 100% das multas. Elas também podem ser parceladas em até 12 vezes, mas nesse caso não haverá redução. Para mais informações, acesse receita.fazenda.gov.br. A reforma eleitoral foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff e publicada em edição extra do Diário Oficial da União de hoje. Da proposta, a presidenta vetou o financiamento privado de campanhas eleitorais e a medida que exigia que o voto de cada eleitor fosse impresso. E nesta tarde, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, participou de uma audiência no Congresso Nacional, onde destacou as propostas para o orçamento do ano que vem. O ministro também falou sobre as ações de ajuste fiscal apresentadas pelo governo no início do mês. De acordo com Nelson Barbosa, a retomada do crescimento depende da aprovação de leis e da manutenção dos vetos que podem gerar impacto de mais de 47 bilhões de reais. Nós esperamos a manutenção dos vetos. Acho que já foi um sinal importante na semana passada que os vetos que foram analisados, 26 foram mantidos. Sabemos que agora tem mais seis vetos, que são vetos polêmicos, são vetos que têm opinião contrária de alguns setores, mas nós apresentamos todos os argumentos e nesse momento é muito importante que a gente aprove medidas na direção certa. Isso implica, nesse momento, manter os vetos que a presidente fez a essas medidas, porque isso significa menos necessidade de aumento de imposto ou de redução de gastos no futuro. É importante manter os vetos e depois aprovar as medidas necessárias para o reequilíbrio fiscal. O ministro Nelson Barbosa afirmou ainda que, apesar dos ajustes na economia, os programas sociais do governo estão mantidos. E hoje o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, reafirmou a importância do ajuste fiscal para o crescimento econômico do país. Ajusto fiscal abre espaço para os juros poderem cair naturalmente e aí também trabalha para você ter mais flexibilidade, para a pessoa poder investir com mais segurança. Aí o Brasil vai crescer e sem voo de galinha. É um projeto, como disse a presidente, um novo ciclo de desenvolvimento. Seis empresas já confirmaram a participação no programa de proteção ao emprego e outras 27 estão em processo de adesão. Isso representa garantia de trabalho para quase 24 mil pessoas. O programa permite que a empresa reduza a jornada de trabalho de seus funcionários, com uma complementação da perda salarial pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Os setores automobilístico e metalúrgico concentram o maior número das empresas que manifestaram interesse em participar do programa, criado há quase três meses. Para aderir, empregadores e trabalhadores precisam fechar um acordo coletivo, além de comprovar a dificuldade financeira. A adesão pode ser feita até o fim deste ano. As empresas permanecem por um prazo de seis a doze meses. Depois da adesão, não é permitido dispensar os empregados que tiveram a jornada reduzida. A perfuração de mais um poço nos reservatórios do pré-sal confirmou petróleo de boa qualidade na área de Carcará, na Bacia de Santos. Esse poço, conhecido como Carcará Noroeste, está situado logo abaixo da camada de sal, a partir de 5.870 metros de profundidade. Nos próximos dias serão avaliadas a produtividade de uma nova área prevista no plano de avaliação de descoberta. As operações estão previstas para acabar em março de 2018. Computadores quebrados que iriam para o lixo são consertados e doados para a comunidade. Ao mesmo tempo, estudantes aprendem, consertando esses equipamentos, uma nova profissão. Esse trabalho é feito pelos centros de recondicionamento de computadores. Um edital lançado hoje vai destinar 12 milhões de reais para a criação de novos centros e a revitalização dos que já estão em funcionamento. Placas, monitores, fontes, além daquelas peças que às vezes a gente nem sabe o que quer dizer o nome. CPU, HD, cooler. Todas essas peças de computador não estavam funcionando direito. Tinham que ser consertadas ou podiam ir parar no lixo. Por aqui, o pessoal coloca a mão na massa. E o reparo desses equipamentos é feito por jovens que estão aprendendo a fazer a manutenção de computadores durante cursos e oficinas de informática, sob a supervisão de um professor. Depois de recuperados, os computadores são entregues para uso da comunidade em escolas, bibliotecas e ações de inclusão digital. Na prática, eu ensino os alunos a recondicionar computadores que provavelmente iriam para o lixo. Trocando processadores, trocando memória, está sujo, limpa, está com defeito, conserta. Então, eles aprendem de um tudo aqui. Há ainda outros cursos de teoria e prática. O material que não dá para ser aproveitado vira artesanato. Vai para oficinas de robótica ou para reciclagem. Evitar o desperdício, reaproveitar material para uso público, capacitar profissionais. Tudo isso é feito nesse Centro de Recondicionamento de Computadores no Distrito Federal. Em oito anos de funcionamento, já foram recuperados e doados mais de 5 mil equipamentos. E mais de 2 mil jovens foram capacitados. Muitos dos nossos alunos estão no mercado de trabalho. Muitos já encontraram aqui no CRC a sua vocação para o mercado de TI. E muitos já estão atuando no mercado. É o terceiro curso que eu faço aqui no CRC. E eu pretendo... Antes eu não gostava dessa área. Mas depois que eu comecei a fazer aqui no CRC, eu vi que eu gostava dessa área. Ao todo, são cinco centros pelo país. Além do Distrito Federal, em Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba e Paraná. E para apoiar a estruturação e o funcionamento de espaços como esses, o Ministério das Comunicações lançou um edital para parcerias com entidades sem fins lucrativos e órgãos públicos. Cada selecionado poderá receber até 1 milhão e 200 mil reais para formar pelo menos 100 jovens e recondicionar 500 computadores por semestre. O nosso objetivo é cobrir o território nacional, tendo pelo menos um centro de recondicionamento por região. Se nós formos olhar regiões distantes, onde está o público do qual essa secretaria tem a missão de atender, que são populações vulneráveis economicamente e colocadas em regiões muito distantes, onde a conectividade ainda está com muita dificuldade para chegar, um computador significa muito. Então nós queremos justamente facilitar com que esses centros ofereçam essas máquinas recondicionadas, reprogramadas para que essa população possa sim ter acesso ao mundo da internet. A ideia é que os recursos do edital permitam que cerca de 20 mil computadores sejam recuperados, 4 mil pessoas capacitadas e 260 toneladas de material eletrônico reaproveitadas. E os interessados em participar do edital devem se inscrever até o dia 6 de outubro pela internet. O endereço é www.convênios.gov.br. O resultado final deve ser divulgado no dia 20 de novembro. O Brasil diminuiu em 16% o uso de gases nocivos à atmosfera. Com isso, bateu a meta de redução estabelecida no protocolo de Montreal, assinado por 197 países para proteção da camada de ozônio. Está vendo essas manoplas do câmbio de veículos e também essas peças que são usadas nos braços de esteiras de ginástica? São exemplos de produtos feitos com poliuretano. Não dá para mostrar, mas um gás que expande o material é colocado nessa massa para que o produto se encaixe direitinho nos moldes. Em pouco tempo, o plástico ganha volume e fica mais duro, como dá para perceber nesse teste. O hidroclorofluorcarbono, ou HCFC, é um dos gases mais utilizados para fazer essa mágica. O problema é que ele prejudica a camada de ozônio, uma espécie de escudo que protege o planeta da radiação ultravioleta do tipo B. Esses raios são uma das causas do desenvolvimento de câncer de pele, danos à visão e envelhecimento precoce, por exemplo. Essa empresa aqui de Guarulhos trabalha na fabricação de peças de poliuretano, que é um tipo de plástico para o setor automobilístico. É o caso dessa manopla de câmbio. Antes, usava o HCFC para expandir a espuma dentro desses moldes. Agora, substituiu por um outro gás, o metilal, que tem o mesmo efeito, mas é menos nocivo ao meio ambiente. Nós tivemos um apoio financeiro do governo e com esses recursos nós conseguimos fazer toda a substituição e adequação da planta para receber o novo agente expansor. O Brasil reduziu em 16% o consumo de hidroclorofluorcarbono comparado à média de 2009 e 2010. Superou a meta estabelecida pelo Protocolo de Montreal, assinado por 197 países, que era diminuir o consumo desse tipo de gás nas nações em desenvolvimento em 10% até 2015. O Brasil está sendo utilizado como exemplo para outros países em desenvolvimento. Olha, o programa brasileiro tem sido um grande sucesso. Outros países podem seguir os nossos caminhos. O Programa Brasileiro de Eliminação dos Hidroclorofluorcarbonos prevê, até 2020, investimento de R$ 160 milhões em busca de alternativas sustentáveis. Nos últimos três anos, o país deixou de emitir 220 toneladas desses gases nocivos, quase 169 toneladas no setor de espumas e 51,5 toneladas no setor de refrigeração. Até 2020, o Ministério do Meio Ambiente planeja finalizar a substituição dos gases no setor de espumas e iniciar a conversão de parte do setor de refrigeração comercial e de aparelhos de ar-condicionado. Não é impor um custo novo ao setor privado. Através da parceria, o setor privado se dá conta de que é importante, sim. Como nós trouxemos essas novas possibilidades de inovação tecnológica, houve interesse total do setor privado de se engajar e ajudar na questão ambiental do planeta. E quando o assunto é diminuir a emissão de gases poluentes, o Brasil pretende assumir novas metas ainda neste ano. A presidenta Dilma Rousseff anunciou no último domingo, na Cúpula da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, em Nova Iorque, que o país pretende reduzir em 43% a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera até 2030. A proposta vai ser levada à Cúpula do Clima de Paris, a COP21, em dezembro. Estudantes de toda a América Latina estão reunidos no Rio de Janeiro até o dia 4 de outubro para disputar a sétima edição da Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. A repórter Carolina Rocha acompanhou o primeiro dia da competição. Os estudantes chegaram ansiosos ao planetário da cidade do Rio de Janeiro, onde enfrentaram o primeiro desafio da Olimpíada. Com a ajuda da tecnologia, um céu cheio de estrelas foi projetado para que os competidores pudessem identificar objetos celestes. Os jovens, alunos do ensino médio, representam oito países. Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, México, Paraguai, Uruguai e Argentina. Esta é a sétima Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, a terceira sediada no Brasil. Durante uma semana, 40 estudantes que foram selecionados em competições em seus próprios países vão testar os conhecimentos na ciência que estuda os corpos celestes. As provas incluem disputas individuais e em grupo, incluindo times formados por jovens de diferentes países. Vai ser uma experiência muito interessante, vai ser uma Olimpíada muito distinta. O grande objetivo é despertar os estudantes para a ciência, fazer com que eles se interessem pelas ciências, astronomia, física. Eles já são estudiosos, já são alunos estudiosos. E o intercâmbio entre os estudantes dos diversos países que participam. É importante que esses alunos saibam que o Brasil tem uma astronomia bastante desenvolvida e oferta de bolsas de estudo para que eles venham aqui fazer seus doutorados, retornem aos seus países e colaborem com a divulgação da astronomia nos seus países. Os representantes brasileiros foram escolhidos entre os melhores colocados na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, realizada no primeiro semestre de 2015. É uma coisa diferente do que a gente vê no colégio. E também a gente passa, assim, não é só olhar para o céu, é olhar para o céu e entender o que está vendo. Acho que isso é bem bacana. Na última edição da Olimpíada Latino-Americana, realizada no Uruguai, os estudantes brasileiros conquistaram três medalhas de ouro e duas de prata. Este ano, a competição recebeu apoio de R$ 179 mil do governo federal, por meio de um edital do CNPq. O que a gente tem visto é uma motivação muito grande por parte dos alunos, por parte dos professores e, na verdade, o nosso principal ganho é a melhoria da qualidade do ensino de ciências no Brasil. As obras do Circuito de Canoagem no Complexo Esportivo Deodoro, no Rio de Janeiro, estão quase concluídas. 100% do investimento é do governo federal. E o local que será usado nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, também vai funcionar como um grande parque para os moradores e turistas. A obra foi considerada uma das mais complexas dos Jogos Olímpicos e já está 85% completa. Foram construídos dois canais, um de 200 metros para treinamento, que termina numa grande piscina, e o outro com 250 metros para as provas olímpicas. São mais de 25 mil metros cúbicos de água, o que equivale a sete piscinas olímpicas. A água se movimenta em um circuito fechado com a ajuda de bombas. Somando outras oito instalações esportivas, que também ficam na região de Deodoro, o governo federal investiu mais de 640 milhões de reais. A ideia é que o Circuito de Canoagem faça parte de um espaço público, o Parque Radical, e se torne o segundo maior da cidade. Para antecipar o legado, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta terça-feira que a piscina será aberta à população ainda este ano. Logo após a realização do evento teste, previsto para final de novembro. Pode vir idoso para fazer caminhada, pode vir crianças para poder brincar com seus brinquedos, porque hoje em dia, se tem um parque, você pode deixar eles à vontade. O local é vizinho de 10 bairros da Zona Oeste e 3 municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu vou gostar e creio que eles também, mas não só a gente, todo mundo, né? Porque é o único lazer que a gente tem para se divertir, para ficar com a família, entendeu? Vai ser a melhor coisa do parque daqui, melhor coisa. Pô, é um calosão desse, uma piscina desse tamanho, quem fala um que não vai querer estar aqui? A grande vocação de Deodoro é essa, é ser um local de lazer para uma população que necessita muito disso, e um grande celeiro dos futuros atletas brasileiros. A própria comunidade já tem fornecido, no caso do Pentáforo, de algumas modalidades que já funcionam em Deodoro, tem fornecido toda a base do esporte brasileiro para essas modalidades. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Fique agora com imagens do Complexo da Pampulha, em Belo Horizonte. A obra de Oscar Niemeyer concorre ao título de Patrimônio Cultural da Unesco. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!